Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a minha camisa linda que eu tenho que mostrar aqui, ó, da Merlin Mu. Muito chique, né gente? Paguei 10 reais na Mega Magazine, já mostrei vídeo de comprinhas, mas eu quis mostrar porque eu achei ela linda, gente, muito linda. Então, hoje o vídeo é pra mostrar os recebidos do mês acumulado, gente, porque acumulou muito, porque fazia tempo que eu não vinha gravar vídeos de recebidos pra vocês, então acabou acumulando muita coisa. Algumas coisas eu não vou mostrar porque eu já resenhei, eu já guardei, então não tá mais aqui comigo, então eu vou mostrar as coisas mais recentes, as coisas que eu ainda não fiz resenha e que eu estou mega atrasada, gente, porque eu tô com tanta coisa, tanta correria, que eu tô acabando acumulando, tá chegando muita coisa, assim, eu tô muito agradecida pelas marcas, pelas empresas que estão entrando em contato, por ver que o blog tá crescendo, que o blog tá sendo reconhecido e, claro, por vocês, porque tudo isso é graças a vocês. Então eu vou mostrar, eu vou começar mostrando aqui, ó, ai, tá pesado. Chegou uma caixa pra mim da Fenza, com várias coisas legais, várias coisas fofas pra criança e tal. Veio aqui uns kits de maquiagem, se não me engano são três kits de maquiagem, veio três kits fofíssimos, que eu não vou mostrar muito detalhe agora porque vai ter um vídeo especial, então eu mostro pra vocês em outro vídeo ainda, que vai estar aqui no canal, e eles me mandaram vários gloss, batons, gente, adoro batom da Fenza. Olha, veio aqui estojinhos de maquiagem também, veio aqui outros de sombra com blush, veio mais outros estojinhos de maquiagem, batons, veio esse outro joguinho redondinho fofo, veio muito gloss, gente, muito gloss mesmo, outros batons, olha que linda essa embalagem. Mas isso eu vou contar em outro vídeo pra vocês, hoje é só pra mostrar rapidinho as novidades, o que que vem por aí. Eu também recebi da Miúcha, gente, eu fiquei apaixonada quando chegou aqui, ó, da Miúcha. Veio aqui essa sandália diva, olha que tudo, e é uma qualidade excelente, adoro os sapatos da Miúcha porque são confortáveis, são gostosos no pé, são lindos, não é porque eu ganhei não, gente, é porque realmente são bons, olha que lindo. Em breve vai ter foto de look com ele, e ele combina bastante, eles estão com coleção nova, linda lente de rosas, eu recebi várias coisinhas, vocês vão dizer assim, nossa Carol, mas isso você recebeu mês passado e tal. Gente, eu recebi mês passado, tô atrasada, então por isso que eu tô mostrando aqui por cima. Veio aqui, ó, um estojinho super fofo, veio uma cardenetinha aqui, um bloquinho, né, veio essa bolsa que eu achei linda e eu derrubei tudo, gente, derrubei tudo, sou um desastre. Ó, veio essa bolsinha, tipo bolsinha de praia, super fofa. Também veio aqui, ó, o sabonete, leite de rosa, veio também aqui o desodorante spray, que é leite de rosa no pétalas. Veio aqui esse barla, que é um produto tal com anticepto perfumado, que eu gosto muito, tô colocando nos meus tênis. Veio o tradicional leite de rosa, né, o desodorante tradicional, ótimo pra tirar maquiagem, pra limpar o rosto. Veio o hidratante, gente, que é muito cheiroso, muito bom mesmo. E veio também aqui o desodorante rolon, antitranspirante, que também tem um cheiro maravilhoso. Adoro os produtos da leite de rosa, acho muito perfumados, maravilhosos. É um dos produtos que pode passar o tempo que vou, sempre vão ser maravilhosos. Bom, da marca Com Cosméticos, eu recebi essa pós-progressiva Perfect Hair. Eu ainda não apliquei no meu cabelo, gente, porque eu não tô podendo aplicar isso agora, esse tipo de produto, mas em breve vai tá normal, eu posso. Ele veio o shampoo, a máscara e o alinhamento termoativo, termoativo, isso, que é pré-escova, manutenção na redução de volume, limpa com suavidade. Então eu tô bastante curiosa pra usar, aqui atrás vem explicando certinho. Eu também recebi o Perfect Hair, que é o ativador de cachos, que proporciona cachos leves e definidos. Gente, tem um cheiro muito bom, eu já tô testando pra fazer resenha pra vocês. E recebi também o reparador de ponta, Shine Revive, que é de finalização, ele tem brilho e proteção. Também recebi, gente, da Com Cosméticos, esse Tatu Pele, que é um esfoliante para os pés, que eu também já comecei a testar e é muito, muito bom, gente. Logo vai ter resenha no blog, tem um cheiro maravilhoso, gente, vocês não tem noção de como espécie, que é muito gostoso. Então esses foram os recebidos da Com Cosméticos, muito obrigada, gente, muito obrigada mesmo. Eu também recebi, da marca Ultra Cosméticos, um blão de shampoo e um blão de condicionador, que matiza os fios. E pra mim, né, gente, que sou loira, indispensável, também tem um cheiro bom. Eu ainda não comecei a testar porque eu recebi recentemente, mas muito obrigada. Recebi também, da Neorli, um creme depilatório corporal de essência de rosas, que hidrata. Cera depilatória para micro-ondas, hidrossolúvel. Geo Redutor, que auxilia em extrato de algas. Deixa eu ver aqui. O Geo Redutor, ele auxilia em um produto à base de cão, furamental e algas marinhas, que ativa a circulação sanguínea. Auxiliando no tratamento cosmético de celulites e gorduras localizadas. Olha que legal. Também recebi o Geo Esfoliante para pelos encravados, que vem microsferas à base de casca de nozes, esfoliação suave e um Geo Pós Depilação Ação Calmante e Refrescante, também da Neorli. Então, esses foram os meus recebidos da Neorli, muito obrigada. Da Canity, acho que é assim que fala, Canity's, Canity's, eu recebi essa Del Colonia de Lavanda Classic, que é um lançamento. Tem um cheiro suave, muito gostoso, que em breve também vai ter resenha no blog. Muito gostoso o cheiro. Bom, da marca Abril, eu recebi essa linha Joy, que é o condicionador, o desodorante aerosol. Vem também o creme para pentear, o shampoo. E vem o sabonete também, mas não está aqui porque eu coloquei ele para usar. Também veio, muito cheiroso, então muito obrigada. Da marca, deixa eu ver aqui, na marca Bien Profissional, eu recebi esse Depp Vital Shampoo e o Control Repar, Repar, esqueci, que é um condicionador e um shampoo. Ele é emoliência, antifreeze e matização, que é este aqui, que é o condicionador. E camelina sativa, que é o controle de olinés, tá em inglês, gente, eu não sei ler inglês, não, vocês vão me perdoar. Mas ele, higienização do couro cabingudo e fios com refrescância do mesmo. Tem ativadores de crescimento capilar, legal, gostei. Ó, eu já usei, acho que o shampoo, muito gostoso e tem um cheirinho muito bom, muito bom mesmo. Tem aquele cheiro de cânfora mesmo, sabe, de mentol, que deixa, quando você passa, fica geladinho, couro cabeludo, então. Muito bom, então muito obrigada. Ah, gente, eu esqueci de falar, junto com eles veio também um olhinho reparador de pontas, que eu não sei onde eu coloquei, que deve estar para testar também. Também é muito bom e muito cheiroso, tá, é um pouquinho que você passa, já fica aquele cheiro, aquele cabelo perfumado, muito bom. E para finalizar, eu recebi uma caixa de produtos da marca Flores e Vegetais, que foi essa caixa aqui. Eu vou mostrar muito assim por cima, tá, gente? Veio ativador de cacho, veio óleo corporal, veio esse loção bronzeadora, veio várias máscaras de cabelo, desamarelador, creme de hidratação para as mãos e para os pés, veio esse calmante adestrigente, que é uma máscara de argila, sabonete líquido, veio muitas coisas que eu vou mostrar em outro vídeo, tá bom, para vocês. E o melhor de tudo é que tem presente também para vocês, vai ter um sorteio de um kit maravilhoso, então sigam nós aqui nas redes sociais, fiquem ligadinhos que tem muita coisa por vir. Tem também, gente, eu falei que tinha acabado, mas não acabou não, tá? Eu também recebi vários adesivos de unha da marca Unhas Bacanas, que inclusive eu estou com esse girassol na unha, que também é deles, vieram vários, eles me mandaram meia dúzia de adesivos, também recebi look das unhas, também recebi vários adesivos, mimos de unha, também me mandou três cartelinhas fofas, muito obrigada, gente, pelos adesivos, eu não vou mostrar muito detalhe aqui, porque vai ter resenha no blog, e também para o vídeo não ficar tão grande, porque toda vez que eu faço vídeo de recebidos, os vídeos ficam super longos, porque eu já falo muito, tá, minha irmã? Bom, da Tutanate eu recebi esse restauração, que é de progressiva, ele é... não contém formal, deixa eu ver o que mais aqui, uso profissional, cabelos saudáveis, macios e brilhosos, ele vem esses dois aqui, que é... deixa eu ver... a progressiva, o shampoo, o spray de brilho, e a máscara, também tem um cheiro muito bom, eu tô bastante curiosa para usar, ainda não testei, como eu disse, eu não estou podendo, mas em breve, logo já estarei testando essas novidades para vocês, e tem um cheiro muito bom, gente, muito bom mesmo, eu adoro o Tutanate, então muito obrigada. Também recebi, gente, esse gel esfoliante facial com semente de damasco da Depilarte, que também tem um cheirinho bem gostosinho, e eu tô muito curiosa para usar, esse aqui eu ainda não comecei a testar, gente, então... mas em breve eu vou estar testando tudo para vocês. também, esse kit Vive Hidra Choque, que é uma hidratação intensiva e sensível, redução de volume, vem o shampoo, o condicionador e a máscara, e também vem esse creme hidratante, gente, é que eu não tô conseguindo pegar aqui para mostrar para vocês. Gente, que vocês veem aqui como está a situação, não tem como andar. Então esses aqui foram da Alvora, muito obrigada. E eu acho que é isso, gente, que chegou, algumas coisas eu já liberei, acho que é mais ou menos isso mesmo, então eu espero muito que vocês tenham gostado, desculpa por mostrar rapidinho, às vezes vocês vão falar assim, nossa, Carol, você falou muito rápido, nossa, Carol, eu nem vi direito. Gente, tudo que eu tô mostrando vai estar no blog, então aguardem, se vocês querem a resenha, Carol, faz a resenha disso logo, eu quero muito ver isso. Deixa um recado aqui para mim, não esqueça, deixa o seu recadinho, que com certeza eu vou atender o seu recado, tento o máximo de fazer isso para vocês, e aguardem que vai ter vários sorteios para vocês, que tem muita coisa que tem aqui, que também tem presente para vocês, eu recebo para trabalhar, para resenhar, para testar, mas vocês também ganham, então aguardem, sigam, curtam, se inscrevam, participem sempre, e fiquem ligadinhos que vem muita coisa nova aí. Então é isso, meus amores, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, não esqueçam de dar o curtir e de se inscrever aqui embaixo. Tchau, tchau!